Olha só, a polícia prende três assaltantes em Sobradinho 2, um deles estava solto apenas três dias. Foi tudo muito rápido. Em menos de um minuto, três assaltantes chegam ao posto, rendem três frentistas, embora a imagem mostre apenas um deles com as mãos para o alto, e fazem o rapa no caixa. A polícia localizou e prendeu um dos bandidos, de 20 anos, que confessou o crime. O assaltante chegou ao posto depois de obrigar uma motorista de aplicativo a dirigir até aqui. Ele já responde a outros dez processos por tráfico e roubo e estava solto há apenas três dias, por causa da pandemia de coronavírus. Preso nesta delegacia, o mesmo confessou tranquilamente a prática do assalto, confirmando, inclusive, que utilizara os valores obtidos com roubo para compra de droga e para farras. O prejuízo foi de mais ou menos mil reais. Os funcionários não quiseram gravar conosco, mas disseram que a ação pegou todo mundo de surpresa, porque o posto já não registrava assalto há mais de um ano e o policiamento na área costuma acontecer. Brincadeira, né? Se preocuparam com a saúde dele, liberaram ele para casa e ele não se preocupou nem com a vida das pessoas.